Pneus novos E aí pessoal Galão Channel, tudo certo? Hoje aqui na borracharia Trocando Os pneus da Palha Weekend De 2003, da minha avó Ele está aqui pra vocês Vou estar com os pneus Já bem gastos Deu um cara uma vez Ele falou, não, tem uns caracolos aqui Precisa trocar Vou trocar as calotas dela depois também Ela tem 166 mil quilômetros Está na família desde zero Meu pai pegou ela na concessionária Fiat Em 2003 Era o carro de trabalho da minha avó E da minha tia-avó É o mesmo motor do nosso Uno Só que com cilindro e pistão um pouco mais largos 1.3, não 1.0 Eu não quero viajar para a praia Eu falei, não, não Com os pneus podres você não vai E aí? Que time você torce? A gente Aê garoto, eu também estou eu Também viu A Argentina tem que ganhar Eu também tenho Francês é muito chato A Croácia perdeu para a gente 3.0 Aliás Aliás, hoje Não é hoje que vai pegar Marrocos e Croácia Ah, puta Agora, senhores Amanhã não dá para perder o jogo por nada Amanhã não dá para perder o jogo por nada Não dá para perder o jogo por nada Amanhã é final? Amanhã é final Olha só Se eu fosse para a bolsa de apostas Ó, você tem que apostar Eu acho que a trança ganha Para mim está 60, 40 Mas quem sabe Acontece um milagre Não, eu também concordo com vocês O pneu dela O original é 175,70,13 Está cada vez mais difícil de achar O pneu Aro 13, né? O original do Uno, então Era 145,80,13 Impossível de achar Quando acha, é caro É uma porcaria para não falar outra coisa Mas é tão bonito Como é que você chama? Muito prazer Eu sou o Carlão E ele é o Enzo Ele é meu filho, viu? Graças a Deus Ele não é gordo Meu pai dele Não puxou a minha tendência A costura deixa mais firme Por favor, não suja Não parece uma roda do Corsair 1, filho Só que você tem que achar daqui A minha esposa A minha mãe dele Um dia desse veio aqui Queria começar Não com essa geradinha Eu falei Não põe a mão Nessa geradinha Olha, eu não fiz nada Eu tô assim com esses pneus Ela faz um barulho assim Isso tá segurando o carro Olha o caralho Você falou Tem mais aderência Esses pneus P400, filho Eles são de que ano? Você viu? 2010, 2010 e 2012 Aí, ó São 10 anos, né? E o filho já aprendeu a ler A data de fabricação Ah, o dot? É De que ano é esse pneu? 2 de 2010 e 2 de 2012 10, 12 anos Eles compraram o volante pra ela agora Que os antigos O volante dela tá tão gasto Tão feio Olha o desenho como é bem simples Filho, mas que marca? Que é a Pirelli? É, feita pela Pirelli Essa em Fórmula Evo Vai, Pirelli Ô, vamo, não tem um par de 856-515 aí? Deixa eu achar o dot Tem dois aqui, mas é um diferente do outro 2022 Quanto que é cada pneu desse aí? Viva o que fazer As calotas são tudo dela também E original, hein? Original, eu falo pra você Calota original Nós vamos, nós vamos Mas nós achamos no mercado disso Deixa que eu ponho aí Vai atender a moto lá que é melhor Aqui eu desenrolo Esse Fórmula Evo é fabricado pela Pirelli Essa marca aí Só que você não tá escrito Pirelli mesmo Tá escrito, mas é fabricado por eles É tipo uma linha de combate Isso Preço mais em posto um pouquinho É, exato Pra poder Poder competir com a chinesada, né? O meu Uno, o meu Uno é 145-80 É, é, é Ó, Felipe, tô pro lado da calçada É, é, o Gui, por favor Um amor, teu filho Esse aí é bonzinho Ele é Ah, apenas, é bom Os outros são mais Na verdade tem dois desse E dois de outro Diferente Tem quatro, né? Você tem dois filhos Com a mulher? Não, é Eu tenho quatro filhos Três com uma Esposa E o primeiro O primeiro foi com a Foi com, né? Tem um só com a primeira esposa E Engraçado é que o primeiro filho É muito parecido com esse Idêntico Sabe que você pôr a foto De um do outro Você só Então, me deixou Você tem três Quatro Quatro E quantas vezes mulher? Cara, até agora uma Até agora uma Cara, é um bicho Um bicho perigoso Nem calo tem Eu acho que o sistema de freio É igual do Uno Ah, sim, deve ser igual Não deve ter diferença A expensão Cor rápida Calotas originais Mas tá muito feio Preciso trocar Agora bacana é nas vermelhas Valeu É só montar aí um e dois pneus Só Rapidinho É só sentar devagar Não me joga em cadeira nenhuma Esses pneus Esses pneus são uma brincadeira perto dos Doris do Galaxy É, os raros 13 estão efeitos São pneus legais assim Porque o perfil é alto É pneu bom para os buracos de São Paulo Entendeu? Esse não é o nosso Não É o nosso Olha que lindeza Agora a vovó tá A vovó tá motorizada agora Já voltamos pessoal Tchau 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 Tchau